A Língua Portuguesa utiliza diferentes recursos para criar novas palavras, pois existem diferentes processos de formação da palavra que interferem no sentido enunciado. Uma delas é a composição. Veja um exemplo. Perna mais alta igual a pernalta. Pedra mais óleo igual a petróleo. Gira mais sol igual a girassol. Beija mais flor igual a beija-flor. Vinho mais acre igual a vinagre. Água mais ardente igual a água ardente. Viu só? Podemos chamar essas composições de aglutinação e justaposição. Então se liga nessa aula e vamos tirar todas as nossas dúvidas. Tchau e até a próxima!